Bom, bem-vindo ao Magazine do Nelizki. Nesse vídeo a gente vai falar agora sobre o tablet da Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 10,4 polegadas com 4G Wi-Fi, 64 GB Android, 10 hecta-core com caneta e com capa. Então, você que quer um tablet da Samsung e super bom, a gente vai deixar o link promocional para você comprar ele no nosso site, aqui na descrição do vídeo. E com esse tablet você consegue fazer tudo, né? Você consegue acessar a internet, YouTube, vários tipos de aplicativos. Ele tem o Android com várias possibilidades de aplicativos para você baixar, de você fazer, de aplicativos para você interagir, de jogos para você jogar, câmera digital na frente, atrás, de 5 MB, de 8 MB, 64 GB de armazenamento e o Android 10, né? Então, você que quer comprar um tablet desse, muito bom, acessa o link que está na descrição do nosso vídeo. E não perca tempo, o preço promocional. A gente tem vários outros tipos de tablets, é só você entrar no nosso site e pesquisar que você vai encontrar também.